Fala galerinha do Tchadrez, tudo beleza? Nosso primeiro mestre internacional do Brasil, Eugênio Maciel Germann, está jogando contra Victor Cortinoy. É galera, um dos melhores jogadores do mundo, junto com Karpov e Bob Fischer, um dos gigantes mundiais. Torneio interzonal, meus amigos! Aqui em 1962 o campeonato mundial funcionava da seguinte forma. Os países jogavam torneios zonais, ali então, as regiões, países, continentes ali próximos. Os vencedores dos zonais jogavam os interzonais, que eram os torneios que davam vagas para o torneio de candidatos, e o vencedor do torneio de candidatos jogava o mundial. Torneio interzonal de Estocolmo, temos aqui Cortinoy com as peças brancas jogando contra o Eugênio Maciel Germann, o nosso primeiro mestre internacional da história do Brasil. Vamos dar uma olhada que essa partida é simplesmente de perder o fone, que tem umas curiosidades aqui, uns depoimentos. É muito legal essa história, eu tenho certeza que você vai curtir. Falando em que é muito legal, dá uma conferida também no nosso Instagram e no TikTok, inclusive está rolando um sorteio bem legal lá no TikTok, tá? No vídeo fixado, você acompanha lá, é o xadrezbrasil lá no TikTok, tá bom? É o arroba canal xadrezbrasil lá no TikTok, confere lá. Victor Cortinoy tem as peças brancas e abre aqui com a abertura inglesa, C4. Temos E5 pelo Germann, cavalo C3, D6, e depois de G3 temos aqui o lance F5. Olha aí que lance ambicioso já ganhando espaço no centro pelo flanco, né? Aqui nós temos o lance bispo G2, cavalo desenvolve em F6, B4, começando um ataque já na outra ala, na ala da dama, temos aqui C6 tentando parar esses peões e aqui diretamente B5, hein? Partida começou pegando fogo já, C5 mantém tudo fechado e agora bispo desenvolve em Fianqueta aqui na casa de B2. Cavalo desenvolve de bem D7, D3, G6. Olha a quantidade de lances de peão que vai fazendo aqui o Germann, lances importantíssimos, A4, A5 parando essa expansão na ala da dama. E aqui o Cortinói, se ele deixar essa ala fechada, a ala da dama e o centro meio fechado, só vai sobrar o Eugênio atacando na ala do rei. Então o Cortinói sabendo disso tenta abrir a ala da dama com o peão toma, torre toma e segue o desenvolvimento com o cavalo em F3. Bispo vem pra casa de G7, o cavalo já manobra pra ala da dama, sai da frente aqui do bispo, temos o lance rock jogado e aqui cavalo B5, já colocando uma pressão incômoda no peão de D6. Por enquanto muito bem protegido. E aqui o Germann vai pra seguinte ideia, esse cavalo não está o melhor cavalo do mundo, ele gostaria de estar aqui, né? Mas ele não pode andar na diagonal. Então qual é o plano do Germann? Ele faz o lance em torre F7. O que? Já que o cavalo não anda na diagonal, joga torre F7? Isso, pra dar a casa de F8 pro cavalo. Tá explicado. Torre F7 foi jogado, temos o lance bispo C3, aqui dando suporte, mais suporte na ala da dama. O cavalo manobra pra casa de F8, E3, já controlando o salto do cavalo, já frustrando, falando esse cavalo não vai a lugar nenhum. Vai sim. Cavalo em E6 foi jogado de qualquer maneira. Rock e aqui, meus amigos, o Germann vai pro melhor lance da posição. G5. Esse lance tem que ter entendimento, né? Tem que ter entendimento. G5 iniciando, continuando, o plano é o ataque na ala do rei, não pode parar. Dama em E2 foi jogado, aqui torre vem pra casa de E7, já colocando influência na coluna E. Torre de F em E1 e aqui G4, meus amigos, dando a casa de G5 pro cavalo, expandindo na ala do rei. F4, tenta paralisar aí a expansão, tenta abrir um pouco a posição, temos peão, toma ampassã, cavalo toma. E agora, o que fazer aqui, né? Esse cavalo aqui continua manobrando. Ele volta agora pra casa de F8, ele quer vir para a casa de G6 pra dar suporte pra F4 e mais mobilidade para o bispo. Ele sai da frente do bispo. Vamos ver. Cavalo D2 foi jogado, cavalo vem pra casa de G6, cavalo B3 seguindo com as ambições na ala da dama. E aqui, bispo H6, já começando uma pressão no peão de E3. Seguimos com A5, expandindo na ala da dama, cavalo G4 segue atacando aqui, trazendo peças pra ala do rei. Esse peão está atacado. E aqui, o Cortinói faz o lance bispo D5, cheque e o rei vem pra casa de H8. Meus amigos, vocês sabem o que é chegar no lance 24 aqui contra o Victor Cortinói, né? Impede igualdade, até o Stockfish dando até um pouquinho melhor pras negras aqui, né? Isso aqui é simplesmente fantástico. A gente vai vendo o nível do nosso primeiro mestre internacional aqui, né? Nível grande mestre, certeza, certeza absoluta que isso aqui é nível GM. Ele joga com nível GM. GM de ponta, não é? É GM de ponta, top mundial. Dama D2 foi jogado. Temos agora o melhor lance da posição, meus amigos. Torre G7, já preparando ataques aqui na ala do rei. Meus amigos, Torre G7 foi jogado. Rei H1 já saindo aqui da coluna G. Esse lance aqui, ele impressiona, porque em geral você não quer colocar a torre na mesma diagonal do bispo. E é o melhor lance dado o dinamismo todo que está envolvido aqui nessa posição, né? Então vamos ver como segue. Dama G5 foi jogado trazendo mais peças para o ataque. Dama G2 mantém o defensor. Coloca a pressão na casa de B7, que por enquanto está muito bem defendida. Aqui nós temos o lance Dama em E7. E agora a bispo vem para a casa de D2, trazendo mais uma proteção para o peão central. Rafa, não dava para ter capturado aqui com o cavalo, né? Cavalo por peão, atacando a dama. O ponto todo é que nessa posição, as brancas aqui, o cortiroi, teria torre por cavalo. E depois de dama toma, bispo D2, protegido aqui pelo cavalo, atacando a dama e o bispo. Isso seria bastante incômodo. Tudo bem que dama por D3 atacaria o cavalo e recuperaria peça. No entanto, aqui bispo por G7 poderia ganhar uma qualidade e aqui o jogo seguiria de uma maneira confusa. Onde as pretas têm aqui a mesma quantidade de peças, bispo e cavalo contra bispo e cavalo. Uma torre para cada um, até alguns peões a mais. No entanto, uma posição muito confusa, dada a fraqueza do peão de D6 e a exposição do rei aqui do German. O German preferiu não seguir com isso, por isso ele volta a dama para E7. Agora sim ameaçando o peão e por isso o bispo D2 foi jogado. Cavalo em F6 ataca o bispo, cavalo C3 traz mais uma proteção. F4. Meus amigos, que partida é essa? Isso aqui é um filme maravilhoso de ação que a gente vai assistindo aqui. E por F4 foi jogado e agora? Com esse peão aqui cravado que vai perder a dama. Cavalo por F4 aproveitando a cravada do peão. Esse cavalo é muito forte, ele precisa ser eliminado. Bispo por F4, bispo por F4. E aqui, cavalo D2. Victor Cortinói dá um pouco de atenção aqui na ala do rei, está sendo necessário. O bispo chega rasgando aqui na casa de H3, atacando a dama, tentando desviar a dama que é defensora aqui do cavalo. Que loucura! Por isso a partida seguiu com dama por H3. Bispo por D2, recupera a peça e ataca essas duas peças. Torre em F1 foi jogado pelo Cortinói. Olha a confusão aqui agora que está acontecendo, né? Você fala assim, agora o German vai capturar aqui em C3. Não pode porque está ameaçado o sacrifício aqui. Vamos ver essa linha aqui. Por que o German não capturou um cavalo atacando a torre? Por conta de torre por F6. Você fala, mas esse lance não tem nada a ver? Eu simplesmente tomei F6? Está vindo dama C8, meus amigos. E sim, consequência de checkmate. Portanto, perigos aqui. Perigos e mais perigos na posição. Um passo em falso aqui. Acaba a partida, né? Por isso, qual foi o lance jogado? Torre A8. Agora a gente entende. Agora a gente entende. Agora o cavalo está ameaçado. E a torre está cobrindo a casa de C8. Legal. A6 seguiu na partida e exclama. Victor Cortinói sacrifica o cavalo. German, não tem outra coisa a não ser aceitar. Bispo por cavalo foi jogado e agora A por B7. Se preparem para ver uma das situações mais raras do xadrez aqui. Do xadrez. É muito difícil de se defender nessa posição. As brancas, se jogar torre por torre, as brancas estão ameaçando aqui a promoção. Então, o que o Eugênio faz aqui? Ele joga a torre de A em G8. Temos o lance torre A8 que salva a torre. E aqui está ameaçando trazer a dama para o jogo ou ganhar material. O que o German tem que fazer, meus amigos? Ele joga com cavalo por bispo. Cortinói traz a dama para o jogo. E aqui você fala, acabou. As brancas estão bem melhores. Porque se eu jogar torre por dama, que não foi jogado, está vindo torre com cheque. E depois aqui da volta da torre, simplesmente trocam-se as torres e as brancas estão ganhas aqui. Um peão por cavalo. Uma qualidade a mais e um ataque fenomenal para cima do reexposto. Mas o German tem outros planos. Ele não captura a dama. Ele vai para o único lance da posição, cavalo C7. Meus amigos, deu para entender o nível do German? Ele deixa o Cortinói com duas damas. O Cortinói salva aqui a dama. Joga com dama B3. E é isso sim que está acontecendo, meus amigos. Nós estamos vendo aqui uma partida onde as pretas têm dama, duas torres e cavalo contra duas damas e torre. Quantas vezes você já viu isso na sua vida? Eu nunca vi. A partida seguiu com o cavalo em E6. O Cortinói segue aqui com dama na casa de B2. E depois de torre em F8, meus amigos. Acontece uma das frases mais incríveis que eu já vi da história do xadrez. Os dois jogadores concordam no empate. E de fato, que compreensão, né? Que compreensão. Porque aqui não tinha barrinha, não tinha higiene. Em 1962, os dois olham para a posição e falam É, isso aqui é igualdade. E concordam aqui no empate. Agora, o mais bizarro de tudo foi a frase que o Cortinói falou aqui. Ele falou que ele aceitou o empate porque ele começou a calcular aqui e descobriu que o tabuleiro de xadrez é pequeno demais para duas damas. É verdade essa história. Ele falou que ele começou a perceber que a dama se interpõe muito ela influencia muito onde a outra já está influenciando. Ele falou que não tem tanta vantagem assim quanto parece contando material assim não tem tanta vantagem quanto parece duas damas. Então é bastante curioso porque a gente fala assim uma dama equivale a uma dama. Duas torres pode estar equivalendo aqui a essa dama em geral ligeiramente melhor, né? E a torre é ligeiramente melhor que o cavalo. A estrutura de peões está igual. Então o fato das duas torres serem superiores à dama e da torre ser superior ao cavalo e da posição aqui de certa forma está protegida deu o entendimento deles de que essa posição seria uma posição empatada, né? Até porque é possível trocar uma das damas muito em breve. Não que seja necessário, mas é possível também. E aqui está tendo troca de torre e tudo mais, né? Então é impressionante. Eu vou ler a frase certinha aqui do Cortinói. Olha como é que ele falou. Ele fala o seguinte. Durante a análise eu descobri algo notório. O tabuleiro é simplesmente muito pequeno para duas damas, para o mesmo jogador. Uma fica entrando na frente da outra. No caminho da outra. Eu descobri isso. Pode parecer burrice, mas eu estou falando isso sério, né? A vantagem de ter duas damas é muito menor do que se parece apenas por contar o material. Victor Cortinói e o Stockfish está de acordo com isso. Espetacular, né? Espetacular. Vamos ver a precisão aqui nessa partida. Vamos lá. 88.3 para o Cortinói com lance brilhante. Uma partida confusa, né? 90,5 aqui para o nosso mestre internacional. O Germa, a gente vê que a partida foi bem equilibrada. Eu acho que está faltando alguns lances brilhantes aqui. Eu acho que esse relatório não está completamente perfeito, não. Acho que foi feito... E olha que foi feito em uma boa profundidade, né? Mas ali, Cavalo C7 foi um lance brilhante. Teve coisas aqui maravilhosas aqui nessa partida, né? É isso, galera! Se vocês gostaram, postem aí nos comentários se vocês querem mais partidas do Germa. Porque, olha, a gente tem contra a Larrosport. A gente tem partidas incríveis aí contra os top mundiais, né? Tudo nesse nível aqui, tá bom? Aí vocês postem aí nos comentários. E lembrem de participar aqui do nosso sorteio do TikTok, tá bom? Já entra lá agora. É isso, galera! Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima! Valeu!